Já vamos? Ei, mamãe! Vamos lá! Parabéns pra você Nessa data querida Minhas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas anos de vida É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, tim, bum Maria Luiz, Maria Luiz Maria Luiz, Maria Luiz Assopra agora, amiga, assopra Dale Vai, força Vai Olha de novo Olha de novo Assopra Assopra que eu tô com fome Para, para, faz um pedido O que que tu mais quer? Não, não conta Sopra Faz um pedido assim, ó Diz que eu quero ser bem rica Quer que a minha mãe seja melhor Sobra que eu tô com fome Faz um pedido Faz um pedido Que tu quer ganhar bastante presente E a Dinda ganha um medo Que a Dinda ganha um medo Já mais presente É uma pena Só pra que eu tô com fome Que a Dinda ganha um medo E me ter cada vez presente melhor Eu não acho Mais grande que da minha mãe É? Eu? Caralho Alguém quer bolo agora? Ou vocês querem bolo? Tchau, papi!